Jogos, consoles, acessórios com procedência e garantia é aqui na Explosão do Game, o link está na descrição. Aperta o play, aê! Finas Games On! Finas Games On! Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, curta a nossa página que vai começar o Finas Games On! Finas Games On! Finas Games On! Fala meus amigos, beleza? Aqui é o Finas na área e seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Finas Games On! Dessa vez vamos falar aí de um assunto engraçado, cara! Assuntos engraçados da terra do sol nascente, né cara? Eu gosto muito do Japão, tenho vontade um dia, eu sei que eu vou conhecer lá, né? É um sonho meu, cara, conhecer a terra do Japão lá, dar pro Tóquio lá como se fosse íntimo lá dos japoneses lá. Opa, meu irmão, beleza? Tranquilo? Opa, tamo aí? Pois é, cara, o Japão não tem essas histórias engraçadas, cara. Eu já ouvi dizer, né, que os policiais de lá do Japão ficam inventando o que fazer, né cara? Os caras ficam lá jogando Jokenpô. E daqui a pouco enjoam, simulam assaltos, né? Uns se passam como bandido lá pros outros terem o que fazer, porque lá realmente não tem, mano. Lá é... as pessoas lá parecem que são bem honestas, sabe? Então é meio difícil você ver crime lá. Já teve o caso aí do cara aí, que eu botei até no canal, o cara que pirateou o Playstation 3, cara. Não sei se ele de repente imaginou que o foco não tá mais no Play 3, né? E sim no Play 4. E aí foi lá e pirateou achando que não fosse ser pego, né cara? Foi pego com a boca na botija, né, mano? Que tinha uma porrada de Play 3 lá dentro da casa do candango lá, mano. E agora, bicho, vem trazendo a notícia de um cara que é famoso, né? Pra galera que se amarra em... Topo Satsu, né? É isso, mano? Topo Satsu, né? Que é as séries que eu também amo. Amo de paixão, cara. Que é Jaspion, né? Aquele... Change, mano. Flashman, Power Ranger. Então assim, são séries antigas com efeitos especiais um tão pouco assim precários, né? Pra época, cara. Então ganhou esse nome, essa meio que essa abreviação aí em japonês de Tokatsu, né? O ator, cara, de Kamen Rider, né? O nosso amigo Yasutomu Yara. Eu não peguei esse ator na época. Eu não acompanhei esse Kamen Rider. Eu gostava muito do Black Kamen Rider e do Kamen Rider Black RX. Esses dois eu acompanhei. Eu era criança, cara. Então me amarrava nesse Tokatsu, né, cara? Então os demais eu não... Eu não teve continuação. Teve até uma fusão de todos os Kamen Rider, né? Que eu fiquei sabendo ver através de vídeo no YouTube depois. Mas não reconheço esse ator. O amigo lá, o nosso amigo Rodrigo aí, escrito no canal também, eu compartilhei isso no Face. E ele deu essa alertada aí que eu não tinha lido ainda na matéria pra ver, pra debater com vocês aí e tal. E o vídeo até sugerido pelo nosso amigo Clayton, cara. Que eu até então nem ia fazer vídeo não. Eu ia deixar lá, mas vou fazer aí pra deixar no canal aí. E já... Por isso que eu vou pedindo aí pra você já deixar esse like e já se inscrever no canal pra fortalecer. Porque, cara, essa chega a ser engraçada, né, amor? Vamos lá. Eu tô aqui no site da IGN, né? Que é um site conceituado, então não é fake, tá? O Yasutono Lyara trabalhou como dublê em Kamen Rider 000. E tensou o Sentai Gosenge, né? Um Tokatsu japonês nos moldes de Power Rangers, né? A reportagem original citava a participação dele como Power Ranger verde. A informação foi até corrigida. Eu não sei se essa informação foi na própria IGN, tá? O ator dublê Yasutono Lyara, que dava vida às coreografias dos programas Tokatsu, como Kamen Rider e Tensou Sentai Gosenge, né? Foi preso por roubar 43 residências no Japones, no Japão. De acordo com as autoridades japonesas responsáveis pelo caso, o Lyara usava o treinamento físico adquirido na série de TV. Caralho, o maluco é brabo. O que ele fazia lá, meu irmão? Porra, ele dava golpe... Mano... Eu vou terminar aqui de ler, cara. Porra, ele usava treinamento físico adquirido na série de TV para usar postes e impulsionar-se para dentro das casas. Tem que rir, mano. Tem que rir. Porra, eu tenho conto um ladrão desse, mano. Sem sacanagem. Eu detecto vagabundo, cara. Mas até os ladrões lá no Japão, cara, eles meio que são diferenciados, né, cara? O cara não é ladrão de galinha, né, mano? Se o cara é pra roubar, o cara vai roubar pra cacete, né? Eu tô... Mano, não tô aqui debochando de quem foi roubado. Jamais. Né, mas caceta, cara. Chega a ser engraçado, cara. Mano, e o cara não roubou qualquer coisa, não. Vamos ver aqui. Né? Lyara teria roubado 8 milhões de ienes. Cerca de 321 mil reais. Né, em setembro de 2014. E está preso desde então. Ainda, o ator teria dito que estava desesperado por dinheiro, já que estava desempregado. Ele foi afastado das gravações após o rompimento no joelho e o dinheiro seria usado para abrir uma escola de atores. As informações são de Kotaku. Tá vendo, Cleit? O que tu me faz passar aqui, cara? Tu mandou lá, faz. Isso merece a opinião do Vinho, né, mano? Eu tô aqui fazendo, cara. E é engraçado pra cacete. Mano, como é que pode, cara? A gente... O cara... O ator lá... Imagina se o Jasper, cara. O ator do Jasper decide roubar também. Fodeu, irmão. Se o esquadrão do Chand, mano lá, decide roubar. Caralho, mano. Ainda bem que Goku é personagem de desenho, né? Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Não é personagem fictícia de filme nenhum. Caralho, mano. Aí, sensacional. Rapaziada, eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição. Não tem muita coisa, não. É só essa atualizaçãozinha, tá? Se você puder deixar o like, compartilhar esse conteúdo aqui e se inscrever no canal, eu te agradeço aí. Tamo com a meta aí de mil inscritos até o final do ano. Pelo amor de Deus, nos ajude. Valeu, um grande abraço. Fui. É o nosso eterno vigilante, o mutante contra as forças do mal. Kamen Rider, o mundo mais feliz. Kamen Rider, é o que ele sempre quis. Kamen Rider, Black M.E.G.